Dia 14 de Fevereiro, comemoramos o dia do doente coronário. É uma feliz coincidência porque é também o dia dos namorados. Portanto, é mais uma forma de reforçarmos a necessidade de cuidar do nosso coração. As doenças cardioescolares constituem a maior causa de mortalidade em Portugal e no mundo ocidental. E nas doenças cardioescolares destaca-se a cardiopatia isquémica e a doença coronária. O que é que podemos fazer para travar esta calamidade e para inverter esta situação? Primeiro, apostar muito na prevenção. E prevenção quer dizer evitar ou modificar comportamentos de risco. O que é que são comportamentos de risco? São comportamentos que, de uma forma geral, são visíveis para a nossa saúde e, em particular, para o coração. Falamos de quê? Falamos de excesso de álcool, falamos de terragismo, falamos de excesso de peso, falamos de sedentarismo e na atividade física, que tem, neste momento, um impacto muito grande na doença cardioescolar. Falamos também do que comemos. Nós somos o que comemos e é muito, muito importante o cuidado que temos com a nossa alimentação. E, mais uma vez, reforçamos a necessidade de seguir a dieta mediterrânica, que é uma das melhores formas de alimentação no mundo. Para além de evitar comportamentos de risco, o que é que podemos fazer mais? Podemos rastrear a nossa saúde. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os homens, a partir dos 45 anos, de uma forma geral, e as senhoras, após a menopausa, devem fazer um rastreio, uma avaliação da sua saúde cardiovascular. Obviamente que aqui não estão incluídas condições específicas, como é, por exemplo, o doente diabético, o doente hipertenso, com excesso de peso, ou então o doente que tem antecedentes de doença cardíaca, antecedentes de doença cardíaca, que, obviamente, deve ter uma avaliação mais precoce. Para além de atitudes de prevenção, o que é que podemos fazer mais? Podemos, no caso dos doentes que já têm cardiopatia estrutural instituída, seguir cuidadosamente a prescrição que o seu médico instituiu, perceber muito bem o que é que estão a tomar e o porquê é que estão a tomar, e de forma consciente seguir essa prescrição. Ainda falando de prevenção, o Hospital da Misericórdia da Minha Arada criou uma unidade de risco cardiovascular, que tem como objetivo principal diagnosticar os fatores de risco na população, portanto, o problema de população da minha alhada, que levam à instituição da pressa cardiovascular, e tentar combatê-los. Portanto, convidamos toda a população a contactar a unidade de risco cardiovascular e tentar fazer o seu rastreio, fazer o seu diagnóstico, na perspectiva de perceber se precisa ou não de uma intervenção. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti